Gente, olha que coisa mais linda que a minha filha me fez. Olha, olha o capricho, gente. Fala sério, não é linda? Gente, ela é muito caprichosa no que ela faz, olha. Eu amei, gente. Olha isso, gente. Não é só essa não, tá? Essa foi a que ela me fez do cantinho da Nisse, como vocês podem ver, ó. Mas olha aqui. Olha essas artes, gente. É maravilhosa, gente, olha. Olha aqui. Como vocês sabem, gente, eu amo rosa ou rosê. Mas eu pedi essas canecas vermelhas porque eu sou apaixonada também, ó. E pra combinar, eu coloquei a Minnie e o Mickey. É ela mesmo que faz essas artes, gente. Olha isso. Tô deixando aqui o Instagram dela pra vocês, ó. Pra quem se interessar, é só entrar aqui no Instagram dela. Que ela envia pra vocês em qualquer lugar, gente. Olha que coisa linda, gente. Que perfeição. Gente, eu tô apaixonada pela minha caneca. Olha isso. Muito linda, né? Gente, eu não canso de olhar. Muito linda. Gente, eu super recomendo pra vocês. Olha o capricho dela. Olha isso. Ela sempre põe um mimozinho dentro da caneca. Então, de qualquer lugar que você tiver e você se interessar, ela envia pra vocês. Cantinho da Nice. YouTube. Gente, tô apaixonada. Gente, tá tão lindo que eu vou encerrar o vídeo pra vocês aqui com essa imagem, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de avaliar com aquele like. Se você é novo aqui no canal, convido você a deixar o seu... Apertar nesse botãozinho, fazer parte do meu cantinho. E convido você também, que já é inscrito, a deixar o seu like, se você gostou disso. Não entendo muito, gente. Tá? Olha isso. Vou deixar essa imagem pra vocês. Olha. Gente, eu só peço perdão a vocês, porque vai sair um ruído aí no vídeo. É por conta do alto-falante do meu celular, que eu acho que tá estragado. Tá? Mas não se esqueça de me acompanhar nas redes vizinhas. Eu tô deixando o linkado aqui pra vocês, o meu Instagram. Tá? E me segue também lá no TikTok. Me segue também no Instagram. E se você não é inscrito aqui no meu canal, eu convido você a apertar nesse botãozinho. E fazer parte do meu cantinho, gente. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Porque eu amei, gente. Olha que coisa mais linda. Tchau. 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 Tchau.